Aqui é o André do suíte em Brasil, se ficar um barulhinho de fundo é ou a cadeira que tá velha ou é a máquina de lavar louça que tá ligada, beleza? Bom, é o seguinte, eu tô tendo que gravar esse vídeo meio que correndo, que deu muito problema hoje. O meu computador não tava ligando de jeito nenhum, eu tive que ir testando as peças, eu achei que era a placa de vídeo que tava com problema, primeiramente, né? Porque o computador não tava dando sinal de problema, mas eu não tava tendo imagem. Eu troquei a placa de vídeo, continuou dando problema, e aí eu vi que era um problema de BIOS, né? Então eu tive que resetar o computador, utilizar um HD externo com Windows pra poder formatar o PC, demorou pra caramba, até eu pensar nisso demorou um tempão, porque eu não sabia que ia dar algum problema, mas eu acabei conseguindo resolver, né? E eu perdi todas as configurações do computador, que eu tive que zerar ele fazendo isso, obviamente, né? Não deu pra salvar nada. Por sorte, né? O meu HD externo tem um backup dos meus arquivos, etc, da semana passada, então eu não perdi tanta coisa importante pra mim. Mas todos esses programas, OBS, o Stream Deck, essas coisas, eles foram perdidos, e aí eu vou ter que reconfigurar. Então pode ser que a configuração não esteja a melhor possível ainda, porque eu tô tendo que gravar rápido, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje, beleza? Bom, então vamos pro tema do vídeo aí, que é, os sorteios estão voltando a partir da segunda-feira da semana que vem. Nós voltaremos a ter sorteios todas as últimas segundas-feiras do mês, né? Então a última segunda-feira de agosto é o dia 28 de agosto, então a gente vai ter um sorteio 28 de agosto. Depois a última segunda-feira de setembro é dia 25, então a gente tem o sorteio dia 25, beleza? Depois de outubro é na segunda-feira dia 30, então o sorteio é dia 30. Então pra deixar bem claro, né, já era assim antes, aí eu fiquei um tempinho de férias e a gente tá voltando, tá? Só que agora o sorteio não vai ser mais público, beleza? Antes o sorteio era aberto pra todo mundo, agora não é mais. Por quê? Porque a princípio esse sorteio aberto era pra gente conseguir novos inscritos e trazer uma galera pra conhecer o canal. Só que isso não tava servindo, né? Não só a gente tinha muita gente fake participando, mas também a gente não tava ganhando muitos novos inscritos com os sorteios. E com a introdução aí dos shorts, né? Os shorts do canal tão dando muito mais views e inscritos do que os sorteios jamais deram, né? Então eu mudei a ideia, agora os sorteios serão só pra membros e em vez de ser um jogo a gente vai dar vários cartões da eShop, né? Então cartões de 50 dólares e vários cartões de 10 dólares, eu também vou estar upando um vídeo só pra membros explicando como é que vai ser o sorteio, qual que é a vantagem que cada membro vai ter, porque quanto maior o membro vão ter vantagens diferentes. Só que agora o sorteio vai ser exclusivo para membros, né? Então os membros agora, além de terem o grupo exclusivo do WhatsApp, também antes os membros do canal já tinham um sorteio exclusivo pra membros, agora todos os sorteios são exclusivos pra membros. Então antes a gente tinha 30 dólares de sorteio pra membros, agora são 100, né? A gente dá 100 dólares em premiação pra membros todos os meses, né? Você levar em consideração que virar membro do canal custa 2 reais é um valor insignificante pra quantidade de prêmio que a gente dá por mês. Assim, é nada, você não paga nada, então os sorteios agora vão ficar exclusivos pros membros, beleza? E aí lembrando, né? Quanto maior o membro, maior as vantagens que as pessoas vão ter pros sorteios, além de outras coisas, tá? Então se você quiser participar dos sorteios mensais, agora você tem que ser membro do canal. Lembrando que o nível mais baixo, que é o Pokémon, custa apenas 2 reais e o segundo nível, que é o Animal Crossing, eu acho que custa 5 ou 6 e depois eu acho que vai pra 20, alguma coisa assim. Mas mais uma vez, levando em consideração a quantidade de coisas que você pode ganhar por mês, é um valor bem pequeno mesmo, tá? Bom, eu também estarei voltando com as lives a partir da segunda-feira, hoje, tá? Eu ia voltar ontem, só que por conta do problema do computador que eu estou resolvendo agora, eu não tive tempo hábil de voltar com a live, né? Eu realmente estou tendo que resolver um monte de problema no computador agora por causa disso, eu estou tendo que atualizar um monte de placa, um monte de coisa, e aí reconfigurar tudo de novo pras lives, então isso vai demorar um pouquinho, mas eu espero que a partir de hoje, essa segunda-feira, lá pelas 7, 8 da noite aí eu já começo a fazer lives de novo, tá? Bom, as lives vão ser aqui no YouTube pra deixar bem claro, beleza? Bom, isso falando aí das lives, e obviamente, né, o conteúdo do canal vai voltar ao normal daqui pra frente, né? Eu fiz vários vídeos do Testando, e vários vídeos, assim, aleatórios enquanto eu estava de férias, né? Eu me dei um tempinho de férias do YouTube, mas a partir aí dessa semana eu vou começar a gravar os vídeos normal, beleza? Tem alguns vídeos aí planejados e tal já pra fazer, algumas primeiras impressões, e nas lives, eu esqueci de falar, mas nas lives eu pretendo fazer, tipo, séries de gameplay mesmo, né, além de conversar com vocês, então a gente vai jogar alguns jogos em grupo, tipo um Pokémon Unite, que eu sei que a galera gosta bastante, talvez um Mario Kart, mas além disso eu também pretendo trazer algumas séries tipo de Harvest Moon, que agora não é Harvest Moon mais, porque eu não joguei esse jogo ainda, e eu quero jogar ele em live, que eu acho que vai dar um conteúdo bacana, então esses vão ser os jogos que eu vou jogar em live também, né? E aí a gente tem outros jogos lançando, já vou até pegar aqui, porque eu realmente não me lembro de todos, mas a gente tem alguns jogos lançando agora em agosto, que eu... agosto e setembro, na verdade, que eu pretendo trazer pra live também, ah, bom, até eu abrir aqui vai demorar um tempo, porque eu tenho que ir lá no site da GameStop, mas enfim, tem alguns jogos lançando agora em agosto, beleza? Beleza? E, obviamente, em outubro a gente tem o Mario, em novembro a gente tem Mario, em dezembro... ah, lembrei, em setembro tem a DLC do Pokémon, isso aí, isso que eu queria lembrar. Em setembro tem a DLC do Pokémon, que eu vou testar em live, obviamente, aí em outubro a gente tem o Mario Wonder, em novembro a gente tem o Super Mario RPG, em dezembro, provavelmente, a gente deve ter a segunda parte da DLC, né? Em novembro ou outubro também a gente tem o Detetive Pikachu, que eu vou jogar e tal, mas eu não sei se vai ser legal jogar em live, porque ele é mais uma visual novel, e eu sei que visual novel em live a galera não curte, eu já tive essa experiência, a galera realmente não curte visual novel em live, infelizmente, mas... talvez eu jogue, tipo, uma coisinha ou outra ali, né? Do Detetive Pikachu, só pra galera ter uma ideia. Mas, infelizmente, né, que nem eu falei, eu não acho que o Detetive Pikachu é o tipo de jogo legal de jogar em live, pela essa pegada de ser visual novel toda vez que eu tentei fazer, que eu tentei trazer um jogo nesse estilo de visual novel pro canal, canal, a galera não assistiu, tipo, não curtiu tanto, porque é um jogo que tem muita leitura, muita... Como é que eu explico? É isso, né? É um jogo que tem muita leitura, muito texto, e aí pra quem tá assistindo não é tão legal, sabe? Sim, não é que o jogo seja ruim, mas é que... É que assistir visual novel é muito pior do que jogar, né? A galera gosta de jogar visual novel, A galera não é tão fã de simplesmente ficar assistindo visual novel, né? Ah, a gente tem o Unifactory 3 em setembro também, comecinho de setembro. Esse era o jogo que eu queria lembrar. Unifactory 3 e o... E o Pokémon, tá? Esses daí a gente vai ter que jogar. Além disso, deixa eu ver, tem o Nornina, que é um jogo da... Gente do céu, é da Axis? Isso, é o jogo da Axis, que é um visual novel pra menina, que é um monte de cara. Esse aí eu não vou jogar no canal, mas eu vou pegar a edição de colecionador, que eu sempre jogo. Ah, e finalzinho agora de agosto, eu tenho o Samba de Amigo, que eu quero muito jogar, que você sabe que eu sou fã de jogo de... Você sabe que eu sou fã de jogo de... De ritmo, né? Então, assim, a princípio, o que eu quero jogar nas lives, tá? Vai ser o Story of Seasons, beleza? O Samba de Amigo, que vai lançar dia 29, tá? Aí o Nornina eu não vou jogar, porque obviamente o jogo de visual novel e tal, eu não tenho muito interesse em jogar em live. Mas em setembro tem o Runifactory 3, tá? Que eu com certeza vou jogar. E logo depois tem o lançamento da DLC do Pokémon, que eu também quero jogar. Tem o Fire Farm também, que eu já fiz a pre-order. Talvez eu faça um teste em live só, tá? Eu não tô muito confiante com esse jogo, mas vamos lá. E depois disso tem o Mortal Kombat 1, que eu muito provavelmente não vou jogar na live, também, porque eu não vejo tanto interesse assim. E depois, tá, deixa eu ver mais assim pro... É, infelizmente, eu acho que setembro não vai ter muita coisa assim. Aceitei as minhas edições de colecionador, obviamente o Persona 5 Royal, a edição de colecionador eu vou pegar, obviamente, e algumas outras edições também. tem a cópia física do Pikmin 1 e 2, mas assim, eu já joguei a digital, essas coisinhas assim. Mas eu acho que o foco... Ah, em setembro tem o FIFA, né? Que não é mais FIFA, mas tudo bem. Mas enfim, gente, várias coisas aí pra jogar em live ao longo aí dos próximos... dos próximos meses, tá? E que nem eu falei, os sorteios estão voltando. Provavelmente, nessa primeira semana de live, eu vou fazer alguns sorteios durante a live também. Cartãozinhos assim de 5 dólares. Provavelmente, quando a gente pegar algumas metas de pessoas assistindo, ah, pegou 10 pessoas assistindo, a gente faz um sorteio de 5, pegou 20 pessoas assistindo, a gente faz um sorteio de 10 dólares. Então, ao longo da live, essa semana, eu provavelmente vou fazer alguns sorteios também, mas o sorteio mensal voltou aí com tudo e está chegando hoje mesmo, né? Desculpa, semana que vem já ele já estará disponível, beleza? A live provavelmente começa hoje, mas o sorteio mensal começa semana que vem. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e tchau!